Bora pra mais um vídeo em samba de Night Crowes, onde hoje vamos falar da nova masmorra, dos novos itens, desse novo conteúdo que chegou com a manutenção de ontem. E claro, junto a isso você vai conferir dicas importantíssimas. Então só deixa aquele likezinho e se inscreva no canal. Creio que pro dia de hoje muitos de vocês já identificaram a dificuldade que é fazer essa masmorra. No estágio 1, quando você clica pra solicitar, muito provavelmente você vai encontrar vários bots ou contas secundárias que não vão te ajudar muito. Mas é o estágio mais fácil de se completar, ao passo que você vai farmando aos poucos o pergaminho secreto do esclarecimento. Esse vai ser necessário pra você craftar o bracelete azul, caso você não drope ele. Também tem 250k garantidos de ouro e a chance de você conseguir pegar ali algum acessório, do comum em comum ao raro. Agora esse material é muito importante e eu já sei o que algumas pessoas vão mencionar. Ele serve pra criar a panaqueia de iluminação. No entanto, você observa que requer 45 unidades mais um custo de Morion pra você poder fazer um pote desse. Exatamente isso. Pro free to play de preferência, que não vai ter ticket adicional, vão levar semanas pra você poder fazer um único pote. Mas ainda assim você precisa fazer a risco toda semana, sabe por quê? Isso vai te dar um ponto a mais pra você distribuir na sua crença. Porque cada uma panaqueia você obtém um ponto de crença. Onde você pode distribuir onde você achar melhor de acordo com a sua build. No meu caso, acerto, dano crítico e dano crítico de longa alcance. Pro estágio 2, quase impossível você fazer no aleatório atualmente. Vai precisar estar com a sua equipe certinha. Sua PT da sua guilda ou de amigos. De preferência, modesta parte, 100k mais de poder. E olha que eu tô sendo bem modesto, hein? Pois mesmo com 100k, se você não tiver um healer, fica salgado pro seu lado. Ou o pessoal pode ter pouco poder e ter alguém que tanko o boss até o final. Aí os demais vão só causando dano ali e beleza, dá pra concluir. De qualquer forma, é bom ter um healer ou um tankudo na sua PT. E claro, todo mundo colaborar e com os potezinhos pra poder causar mais dano. Aí já entra a oportunidade de você farmar pergaminho épico. Lágrima congelada também. Lembrando que esses pergaminhos épicos não servem apenas pro novo conteúdo do jogo. Como você pode observar, serve pra criar armas e armaduras épicas. Ou seja, o ideal é que todos nós fizéssemos exclusivamente do estágio 2 em diante. Mas como esse conteúdo acabou de lançar, sugiro você fazer o estágio 1, caso você tenha pouco poder. E do estágio 2 em diante, você já monta sua PT pra semanalmente você conseguir concluir. Lembra, não é fácil. Aí vai ter uma oportunidade de ganhar um pouco mais de ouro, aqui já são 350k. Agora pro estágio 3 em diante, aí irmão, é pedreira demais. Aqui não se trata só de você estar com a sua PT, todo mundo animado e falando VOU PASSAR! Não, não, não. Aqui vai precisar de equipamento. No mínimo ali, talvez alguém com montaria lendária. É, tá vendo porque a montaria é importante. Velocidade de ataque. Algumas estatísticas também são muito importantes, como aumento de ataque em boss e redução. Tanto que a WeMade não perde a oportunidade, né irmão? Lançou esse conteúdo, lançou pacotinho novo. Aumente seus atributos por 10 minutos. Dana adicional no boss, 25. Redução do dano, 30. Ainda vem um tiquetezinho de masmorra. O único detalhe é que isso aqui pra gente custa 100 reais, né irmão? Tá de brincadeira, hein WeMade? Agora, se você vier no seu códex, na parte de efeito de ataque, tem uma estatística chamada dano adicional do chefe. Pode ajudar você. Mais pra baixo, na estatística de efeito de defesa, tem ali redução de dano de chefe. Eu poderia até mencionar a resistência à debilitação, porque o boss estuna. Mas talvez não seja prioridade para esse momento. Mas isso daqui vai ser prioridade no mid, no endgame, principalmente pro PVP. Então sim, resistência à debilitação é meta lá na frente. Vocês só não podem esquecer desse evento que está acontecendo, pra garantir essa recompensa, bilhete de raid de masmorra. Onde eu vulgo dizer o seguinte, se você sabe que você não vai parar de jogar, você observa a data que você tem pra usar esse bilhete. É até 6 de maio. Deixa pra utilizar ele lá pra 6 de maio, 5 de maio, 4 de maio. Sabe por quê? Daqui até lá, você e seus amigos que jogam junto vão ter mais poder. Com isso, talvez vocês consigam fazer um estágio mais avançado. Usar ele precocemente, de repente, vai ser um desperdício. Mas isso aí fica a seu critério. Antes mesmo de eu pensar em craftar, eu fiz duas vezes o estágio 1. De repente, eu consigo pegar alguma coisa aqui interessante. Bora lá então, cliquei. É, algum de vocês veio diferente disso? Veio pelo menos um verdinho pra vocês? Mas é essa box aqui que é interessante. Essa aqui pra mim não veio pergaminho. Vamos abrir aqui a época do evento. É, veio um papyrus. Pra poder craftar aqueles que tiverem interesse, vai no menu de criação, criação comum, acessório, bracelete. Vocês vão observar o material que é necessário você craftar. Salles, vale a pena craftar um verde? Vale a pena craftar um azul? Você já viu que a masmorra são 3 vezes por semana. De repente, 4 pra quem conseguir um bilhete adicional. Se você não consegue o que você quer na primeira semana, não consegue o que você quer na segunda semana, você já fica um intervalo muito grande sem essas estatísticas. Concorda comigo? Então se esses recursos não lhe fizerem falta, vale a pena você craftar. Por exemplo, a minha condição. Tô com um branquinho. Irmão, eu vou pegar um verde. Então vá, cliquei em craftar. Pelo menos agora eu tenho um verde craftado. E ele vai me proporcionar ali anti-redução de dano 3, dano crítico 3. Isso porque eu ainda não dei uma melhorada nele. Ao longo desse tempo que eu tô jogando Nightcrow, eu tenho percebido que qualquer estatística a mais ajuda demais na progressão da sua conta. Mas claro que você que tá assistindo esse vídeo não pode desperdiçar os seus recursos. Você tem que avaliar se vai valer a pena ou não pra você craftar. Lembrando que o épico é na criação profissional, onde provavelmente quem não é de prosperidade vai precisar utilizar um mural pra poder craftar esse bracelete da glória, que também não vai ser fácil e vai demorar bastante. Porque tu já viu que precisa de estágios mais avançados da nova masmorra pra ter oportunidade de dropar o pergaminho secreto. Onde mais uma vez eu friso que esse conteúdo realmente foi feito para amigos e guilda. Não foi feito pro aleatório. O aleatório vai ficar preso por muito tempo no estágio 1. Se você se preparar essa semana, você talvez já possa se considerar no estágio 2. Do 3 e diante, irmão, aí vai depender demais de poder, tá? Porque aqui eu já diria pra você 100k mais. Aqui eu diria pra você ter montaria lendária, talvez arma lendária. Quem tiver um dos clérigos bons na PT vai passar com mais tranquilidade. Lembrando que tem um tempo... Mano, 4 e 5 eu não sei nem dizer pra você, juro por Deus, tá? Se alguém souber comentar aqui, acredito que no 5 nem lendário passa, tá, irmão? Pelo nível de dificuldade do boss, acredito que aqui tem que estar full mítico, irmão. Me perdoa. Se tiver algum full lendário aí que passou totalmente bufado com o pote, com isso, com aquilo, põe aqui no comentário. No mais, muito obrigado, tamo junto, bom pra você. Sempre que tiver algum conteúdo aqui no canal novo, alguma informação precisa de Nightscrolls, vamos compartilhar. Esse boss que vocês estão vendo aqui na tela agora, pessoal, é o Elmond do estágio 1. Do estágio 1 já é um pouco complicado pra grande parte. Do estágio 2, então, nem se fala. Realmente você precisa de uma PT completinha pra você poder fazer. E no aleatório, provavelmente você não vai concluir no presente momento do jogo. Até porque o ideal é que você possua também um healer na sua PT, pra bufar você, pra poder curar e muito mais. Tá tenso passar do 2. Tô gravando o 1 por enquanto. Agora eu quero compartilhar com vocês a seguinte informação. Jogos da Web 2 tokenizados. Sim, isso é possível com a game GPT, chegando no mercado com tudo. Aqui você consegue acompanhar League of Legends, Valorant, Destiny, PUBG e muito mais. E como funciona isso, Sales? A plataforma realiza eventos e torneios onde os jogadores podem duelar e esses duelos serão recompensados com token. Desses jogos da Web 2. Onde nesse presente momento você vê que tem 5 mil jogadores, 75 mil usuários registrados. Aqui acima existe um modelo econômico. O jogador A e o jogador B disputaram um determinado jogo em busca de obter uma pool do token duo. E com isso a plataforma obtém lucro através de taxas e das parcerias dos próprios jogos. Como você mesmo pode observar, o token duo já está listado em sexy, por exemplo, aqui na Conhex. Então já sabe, né? O link tá aqui na descrição. Não precisa de KYC. E não esqueça que esse evento pra contas iniciantes vai terminar dia 19, sem doletas, em cartão cashback. Já aproveita agora pra fazer sua conta gratuita. Sem contar também que a plataforma da game GPT, ela abre possibilidades para aquelas pessoas que também criam jogos. Onde nesse caso, se você se encaixar nesse perfil, bastaria entrar em contato com eles através das redes oficiais. Para o presente momento, tá rolando um evento na Prism. Gerando recompensa pra aquelas pessoas que completarem quests. Como você pode observar, a maioria das quests fazem missão a você dar um likezinho, retweetar as redes sociais do projeto. Onde de acordo com esse ranking aqui, você vai obter recompensas. Nesse exato momento se encontra na Season 2, esse airdrop da game GPT. Esse aqui é o exato valor do token nesse momento. Teve um aumento, inclusive, de 10,76% no último mês. Onde você também facilmente consegue observar grandes parceiros envolvidos. Destaco a Animoca Brands. A ideia central é você não esquecer, claro, de seguir as redes sociais, principalmente o X. Pois é através dele que vocês vão ficar ligados nos principais eventos gerando oportunidade de ganhos, como o evento do Prisma que eu mostrei pra vocês. O link da game GPT vai se encontrar na descrição. E se você for dar aquela caixada insana no Nightcrow, na parte superior direita do seu site, você faz o login com a sua conta. Feito isso, você consegue acessar o Web Store do Nightcrow, onde se encontram os melhores pacotes do jogo atualmente. E caso você deseja adquirir algum pacotinho desse Não Saiba Como, acesse o link do Discord da Trovax, que vai se encontrar aqui na descrição. Aqui você vai ter todo o suporte pra você poder adquirir o seu pacote.